Bom, então, bom dia aos nossos colegas de trabalho, nossos professores da rede de Bertioga. Bom dia a você, professora Maria. Primeiro, eu gostaria de fazer uma fala de agradecimento em relação à dedicação a todos os nossos professores e também ao material, né, então, da Moderna, o material à prova, que vem nos ajudando, nos auxiliando demais nesse processo educativo com as nossas crianças e o quanto está sendo produtivo e positivo a utilização desse material. E os professores, né, como a gente fala, nenhum material por si, ele caminha sozinho, então, os professores a gente percebe essa dedicação e o quanto eles estão fazendo acontecer, tá? Então, a Secretaria de Educação de Bertioga agradece demais todo esse esforço e essa dedicação diária de todos os nossos professores, sempre com objetivo e com pensamento positivo de que é possível, sim, a educação pública ser uma educação de qualidade. E isso acontece na sala de aula com esses nossos professores, tá? Então, o meu muito obrigado, muito obrigada a Secretaria de Educação e podemos começar. Tá certo, Patrícia. Obrigada. Bom dia, professores. É um prazer enorme estar aqui novamente nessa segunda devolutiva da cidade de Bertioga, cidade próxima da onde eu nasci, nasci no Guarujá. É um prazer estar aqui com vocês, espero que nossa manhã seja muito produtiva e queria de antemão parabenizar toda a rede pelos elogios tecidos a vocês nas nossas reuniões com os nossos coordenadores das soluções modernas, falam da dedicação, do empenho de vocês e isso nós vamos ver nos resultados. Então, de antemão nós queremos, né, parabenizá-los e parabéns a todos e todas que participam efetivamente dessa retomada na educação, desse momento, né, pós-pandêmico com essa argumentação, com essa dedicação para que a nossa educação, como a Patrícia falou, seja realmente uma educação de qualidade para todos os alunos. Parabéns a todos vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês já já. Para quem não me conhece, sou a professora Maria São Pedro, fiz a primeira devolutiva, estou aqui novamente, estarei à tarde também e sintam-se à vontade para perguntar, para colocar contribuições no chat. Nós estamos aqui para fazer, mostrar os resultados, fazer esse acompanhamento, alinhamento para pensarmos juntos, para avançarmos cada vez mais. Eu vou agora compartilhar a tela. Sejam todos e todas bem-vindos. Eu vou estar sem ver a tela de vocês, mas eu estou acompanhando aqui no celular. Caso vocês não estejam vendo a apresentação, algum probleminha, pode falar comigo aqui ou com a Patrícia. Bem-vindos novamente para a nossa segunda devolutiva de matemática e língua portuguesa da cidade de Dertioga São Paulo. Sou a professora Mestre Maria São Pedro e tematizamos aqui nas trilhas da aprendizagem, que é o nosso caminho que estamos fazendo dentro do material do Aprova. Vamos nesse caminho onde colhemos saberes, sorrisos, percalços também, mas sempre na intenção de melhorar e de motivar uns aos outros. aqui nossos combinadinhos. Podem chamar, deixem o áudio desativado para que o som chegue com mais clareza para vocês, estejam até o final e vamos tentar nos divertir enquanto aprendemos também. Esse aqui é um vídeo para vocês, vamos assistir juntos curtinho e depois nós retomamos uma fala. Música 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 O que é isso? 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 então, assim, caminhando mesmo para os objetivos educacionais da rede. Esse resultado é excelente quando ele nos traz dentro desse período em que muitos os percursos nesse retorno, nessa dificuldade de também de motivarmos nossos alunos a estarem presentes na sala, auxiliar as famílias, com os protocolos ainda de segurança, então, é um resultado excelente. Dentro dos resultados, por habilidades, lembrando que vocês também podem acessar esses dados, né, vocês possuem o login e a senha fornecido pela rede, então, ao mesmo tempo que eu mostro aqui, essa apresentação está na plataforma, então, cada item em branco aqui você pode acessar, ver o material, buscar por resultados gerais, porque apresentamos no slide anterior, por aluno também, lembrando que nessa decolutiva, a gente pega todos os aspectos gerais, e eu, Maria? Como que eu faço para ver realmente qual foi a habilidade que a minha turma necessita? Lembrando que como esses resultados acontecem numa coletividade de todos os dados fornecidos por vocês, elas irão apresentar também no individual por turma, mas pode ser que uma ou outra habilidade venha em posição diferente, como nós temos aqui, todas essas habilidades, vejam, mesmo o menor índice é bom, né, o menor índice aqui, ele está em 62%, então, ele não é um índice ruim, é que na escala ele está aqui, né, como um índice de menor acerto, então, é importante ressaltar isso, que esse índice não é ruim, é um excelente trabalho, vocês, assim, nas nossas reuniões, são muito bem elogiados e muito bem cuidados quando os coordenadores nos façam, olha, para os professores de Bertioga, tem essas características, jogam isso, e é muito bom quando a gente consegue ver, assim, a preocupação que a rede tem para aprimorar, né, porque o trabalho é muito bom, e vocês estão, assim, de parabéns, professores, por esses resultados. Dentro desse nível por habilidade, vocês sabem, tem um filtro aqui, vocês podem pesquisar, aqui é só do simulado 2, se vocês quiserem juntar o simulado 1 e o simulado 2, tem um filtro aqui abaixo, que vocês também podem colocar, então, há essa possibilidade de também, de avaliar, eu, professora Maria, quero avaliar a minha turma do terceiro ano, do primeiro ano B, o que eu faço? Eu vou lá e olho, olha, são as mesmas habilidades, não, qual é o eixo, né, eixo de tópicos e procedimentos, né, análises, eu vou procurando e olhando, então, temos aqui esse resultado por habilidades, nós vamos trabalhar em cima, principalmente, dessas três habilidades, mas também vamos passando pelas outras, porque elas também são importantes para o desenvolvimento das outras. E aqui nós temos especificamente, é, cada habilidade de matemática, lembrando que esse momento é para a disciplina de matemática, depois apresentamos o de língua portuguesa. Então, temos aqui com 62%, essa habilidade, né, do eixo de compreensão e aplicação de conceitos e procedimentos, essa habilidade nos dá o sentido de calcular os resultados de adições e subtrações envolvendo números naturais em até três ordens, né, então, são, é a habilidade que nos possibilita trazer os conceitos da adição, da subtração, envolvendo ali situações de problema, casa decimais, fazer essa ordenação da criança, entender o que está por trás dessa numeração, dessa quantificação, essa habilidade que nós vamos apresentar, e também com o índice de 67% a 2N1.5, também do mesmo tópico, né, de compreensão e aplicação de conceitos, comparar ou ordenar números naturais de até três ordens, com ou sem suporte da reta numérica, ou seja, essa sequência de ordenação em que os alunos precisam aprender a ordenação, sem a reta numérica, sem estar em um anterior, um sucessor, mas que eles consigam entender qual é essa ordem, então, é uma habilidade que a gente vai trazer estratégias para avançar também um pouco mais. e a habilidade 2E1.1, com 69%, também do tópico 1, que é classificar os resultados dos eventos cotidianos, né, em aleatórios, como pouco prováveis, muito prováveis, certos e impossíveis. E é interessante essa habilidade, porque quando ela vem sistematizada, ela traz, assim, uma complexidade, mesmo para as crianças de primeiro ano, em que a gente precisa montar atividades, muitas vezes, da sala de aula mesmo, ali com eles, com os objetos que compõem a nossa aula, né, e também a estruturação do material, jogos, são essas habilidades que vamos trabalhar agora na disciplina de matemática, e lembrando que os resultados foram, né, excelentes. E parabéns mais uma vez, professores. Dentro dessas três habilidades, né, do primeiro ano, nós vamos traçar essas... E uma observação também para vocês é que tanto as últimas três habilidades que estão lá na pronta, né, com um índice maior de 70%, elas também têm relação com as habilidades que estão ali avançando, né, nem é coerente falar de habilidades com um resultado tão frágil, porque não é. É uma habilidade que está em constante evolução, então nós temos uma... Uma ligação entre as questões com os itens, né, com as respostas com maior número de acerto, em relação com a habilidade do menor número de acerto, ou seja, também é do mesmo tópico, e elas nos trazem o quê? Só passando para lembrar, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, ah, o que foi que eles acertaram com 83%, né, e o menor ali índice 62%, ou seja, eles estão nessa relação de avanço, lembrando que essas habilidades, elas são umas interligadas na outra, né, e uma compreende, e nós temos a questão de complexidade também entre uma resposta ou outra. Então, dentro dessas três habilidades aqui, nós temos a resolução de problemas também com os conceitos da adição e da subtração, temos também propriedades, né, que contribuem para os elementos que constituem a sequência de números naturais, ou seja, tanto essa... da terceira colocação, com 69%, quanto a que está em primeiro com 83%, elas têm efetivamente uma relação, então eu achei interessante mostrar isso para vocês, que a relação entre aquela que está em uma escala menor e a que está na escala maior, elas são do mesmo eixo e interligadas, ou seja, as crianças estão compreendendo e avançando, então nós temos que olhar essas respostas que são os distratores, né, que vêm como o não gabarito, por que eles responderam? Foi, de repente, não estavam bem? Foi uma observação ali que realmente levou esse aluno a confundir as respostas que eles erraram? Nos atentamos a isso, né, porque os resultados, assim, foram muito bons mesmo. E dentro desse descritor, né, eu trouxe aqui até um pouquinho para falar rapidamente sobre esse descritor de maior acerto, que é a questão da sequência numérica de números naturais e atividades que vão compor para que o de terceiro índice, que teve 69%, tem relação efetivamente com esse, então vejam que houve ali um momento em que os alunos se prenderam às dúvidas, né, o que eu respondo? Essa questão é isso ou aquilo? Porque eles também tiveram maior acerto em questões que remetem também a essa sequência numérica. Então, é só para lembrar. E dentro dessa resposta do simulado da maior questão, vejam aqui a atividade que houve, o maior número de acerto, que é uma sequência para que os alunos pudessem escolher o que viria depois ali, o que faltaria. E dentro dessa atividade, os alunos teriam que fazer essa sequência, né, na ordem decrescente, e colocar aqui 5, né, 4, 6 e 7. Ou seja, pensar nessa ordem de classificação, o que eles poderiam colocar é escolher. E, então, fica esse olhar, né, desse item que houve o maior número de acerto e o que está ali na terceira colocação, que tem uma relação também direta com essa habilidade. Quais são as atividades que a gente pode estar fazendo com eles, brincadeiras, atividades dinâmicas, para que eles possam entender a quantificação, ordenação, seja com parâmetro de antecessor e sucessor ou também não. Dentro do nosso letramento de matemática, né, dentro dessas habilidades que vamos estar agora apresentando, temos aí de conversar, de conversar, fazer esse diálogo argumentativo com os alunos na sala de aula, trazer essas crianças para que eles possam investigar as situações, trazer novamente esses itens em que eles obtiveram o menor número de acerto, para que eles possam avançar e traçar um novo caminho dentro dessas hipóteses de resolução. Porque eles poderão analisar o que eles erraram e pensar realmente, eu poderia ter prestado atenção, ouvir essa dica aqui no comando, no enunciado, né, eu sei que são as crianças pequenas, precisam ainda da leitura do professor, principalmente vindo desse período, né, do ano passado em casa, mas são observações que os professores estão conseguindo fazer também com as crianças e que eles possam, o quê? Entender essa resolução, essa intencionalidade nas propostas das atividades para irem progredindo à medida que vão passando para os anos anteriores. Dentro dessa atividade, dessa habilidade 2N1.7, nós temos essa questão de simulado, em que há necessidade de quê? Os alunos precisam entender as ordens decimais, né, qual a ordenação e sistematização desse resultado. A princípio parece um número pequeno, fácil, né, ainda na escala de 0 a 9 para resolução, mas há uma ordem, até a forma como essa conta aparece para os alunos, eles precisam dominar aí a sistematização, né, que há uma ordem necessária, não se pode alterar a ordem das casas, eles precisam entender a questão da unidade, da dezena, são conteúdos que estão por trás dessas atividades em que os alunos precisam o quê? entender esses outros componentes para que essa efetivação desse resultado ele obtenha. Então, e pensar também sobre o que poderia ser a alternativa correta, né? Por que esse aluno respondeu uma alternativa diferente da letra C do 24? O que levou ele a pensar? Se ele desse um resultado 34, seria muito mais fácil entender o processo desse aluno, ele não prestou atenção, ele confundiu, e se ele colocasse 23? O que ele estaria pensando? Conversar sobre essas possibilidades e traçar um caminho e estratégias para quê? Consigamos oportunizar situações, que esses alunos consigam olhar o seu erro e avançar e pensar sobre ele também, através do quê? dos brinquedos, dos jogos, né? Temos o Aprova Game, é um suporte muito bom de interação para os alunos, como a professora Patrícia falou inicialmente, é um material com muita qualidade, e os alunos têm um suporte, né, também desses momentos de interação, nessa gamificação do material. Para o suporte para essa atividade, eu trouxe aqui um modelinho em que nós podemos elaborar com os alunos. Essa elaboração, ela pode se dar tanto de forma virtual, né, ou também de forma presencial, ou seja, é um suporte em que a gente consegue mostrar para os alunos essa questão dos resultados e da casa decimal, mostrando qual é o valor, né? Quando nós temos esse suporte aqui, mas elaborado pelo professor, né, mas temos esse também feito com material alternativo, simples, nós temos aqui um papelão, ou um recorte de uma caixa, né, retangular, e aqui pedaços de EVA com tampinhas, em que essa criança consegue colocar o resultado na íntegra, e elevar aqui, por onde o meu laser está passando, esse valor posicional, que não é somente um, e sobe em o quê? Dez, né? Nós temos a questão da unidade, e levar aqui essa quantificação, para que esse aluno consiga entender, temos o suporte, eu sei, do material dourado, de atividades, de materiais concretos, em que a criança precisa entender, mas a transformação da unidade para a dezena, e da dezena para a centena, a questão da quantificação que está por trás dessa solicitação, e aqui um outro suporte, desse material, feito com sulfite, né, com velcrozinho, ou se não der, a gente pode deixar esse material solto, e mostrar como se dá essa movimentação, E aqui eu trouxe, para fazer com vocês, virtual aqui, mostrar um pouquinho, pegando também esse tempo, em que a gente trabalhou muito online, e levar, nós podemos também inserir, né, e não deixar essas práticas virtuais, também para a sala de aula, levando retroprojetor, fazendo brincadeiras, a gente também pode levar a questão da quantificação, dos grupos, colocar esses números com os alunos, pedir para que eles falem também, dialogar sobre essa compreensão matemática, nesse momento do primeiro ano, que as crianças precisam inserir essas habilidades, a partir dos contextos, da vida cotidiana deles, o que faz sentido, então as crianças precisam dessa parte concreta, eles precisam visualizar, muitas vezes eles precisam pegar no material, e manipular esse material, e também trazer uma forma virtual, e nós podemos montar isso na sala de aula, como um grande tablado, fazer com peças humanas, né, fazer com que esse material seja, cada criança é um número, e na composição do resultado, a gente pega duas crianças, nós temos aqui, por exemplo, 56, quem são as crianças que estão com os números, o que significa 56? 56, então a gente pega aqui a Maria, que está comprando o número 5, cinco dezenas, e a professora, deixa eu ver aqui, Patrícia, está com o número 6, e representa a unidade, então eu tenho aqui, crianças 56, trazer também essas atividades, com a presença deles, para essa elaboração, então, aqui a outra casa, 39, também fazer a mesma coisa, é trazer, colocar, então temos a continha, olha só, aqui a Maria, a Patrícia, compõe o 56, a professora Ana, a professora Márcia, compõe o número 39, e o resultado, estou vendo algumas mensagens aqui, não tem a ver com a apresentação, pode ficar tranquila, isso, porque elas estão com alguma dificuldade, desculpa interromper, já vou dar então recado, acredito que algumas professoras, elas estão assistindo a formação, pelo celular, e aí o celular, ele já tem uma outra conta vinculada, e para que elas consigam assistir, assinar a lista de presença, elas precisam estar com o e-mail institucional, então, por isso que elas estão com essa dificuldade, o meu recado é, se conseguir conectar com um outro aparelho, ou com o computador, o notebook, o Chromebook, acredito que elas vão conseguir assinar com mais facilidade, ou se mesmo assim, elas estão com alguma dificuldade, mandem no meu WhatsApp pessoal, que depois eu faço essa relação, junto com o pessoal da secretaria, para que elas tenham a presença garantia, mas é isso, então, já recado a dar, quem não conseguir é só me procurar, tá bom gente, vamos continuar então com a nossa formação, desculpa Maria. Imagina Patrícia, lembrando professores, que para alugar, vocês precisam, fazer uma, colocar uma nova conta, no Google, no Gmail, aí vocês conseguem inserir, vocês precisam estar logados com esse perfil institucional, porque muitas vezes a gente coloca só o e-mail, aí quando chega lá na frente não dá, ou trocar conta, só lembrando que às vezes demora um pouquinho, mas também vocês poderão assistir essa formação. Então, vamos lá, retomando aqui, eu posso fazer essa atividade virtual aqui, criada no PowerPoint, com vocês, com esses recursos de animação, posso fazer isso com os alunos, através de uma oficina, produzir o material, o suporte com eles, posso fazer também com três casas, Maria? Sim, claro, é só acrescentarmos aqui ao lado, mais uma parte, e fazer novamente esse trajeto aqui, e colocar, porque as crianças irão movimentar também. Então, temos aqui o resultado, né, que seria 15 aqui, 6 mais 9, 15, e vejam bem, muitos alunos começam, fazendo essa prática, desse jeito, eles colocam aqui esse resultado, e depois somam, e é a conta da errada, por quê? Eles precisam entender a questão da numeração, e da quantificação, o que é uma dezena, como se faz essa transformação, e nada melhor do que um suporte concreto, para que esses alunos consigam entender o nosso sistema decimal, e essa transformação, que a cada 10 unidades, nós temos uma dezena, e uma dezena significa, é ter 10 unidades ali, então eu não subo somente um, mas eu levo 10 unidades para essa casa, então eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir esse número, e vou colocar esse número lá em cima, e tem uma finalização aqui, que é muito importante, principalmente na visualização, respeitando aí, as fases de desenvolvimento, psicogenéticos da criança, criança, desenvolvimento, o que muito nos trouxe, piagê nesse desenvolvimento, as crianças, elas olham, e elas aprendem, então a configuração visual, para essa criança, ela precisa também, de fato, estar com essa estética, em que não haja a dúvida, como por exemplo, esse suporte aqui, que eu estou deixando para tampar, e eu vou mostrar, como nós temos aqui, um local, onde as crianças irão movimentar, vai ficar uma abertura aqui, então, eu vou para a resolução, e eu obtenho o resultado de 95, essa visualização aqui, muitas vezes, pode levar o aluno, a pensar que isso aqui, não é só uma figura, mas um resultado também, confundir, aqueles alunos, que ainda precisam avançar nessa habilidade, os alunos que já possuem essa habilidade, eles sabem que o resultado, é essa composição aqui, 95, então, eu preciso mostrar para este aluno, essa visualização de 95, veja como esteticamente, fica mais claro, e preciso mostrar esse resultado, então, são detalhamentos, em que nós, professores, precisamos estar atento, para que isso fique gravado, na questão da assimilação, e acomodação do conhecimento, da criança, dentro desse caminho, que ela faz dessas habilidades, e lembrando, que se vocês quiserem, uma casa decimal, é só acrescentar, uma parte aqui, dentro desse suporte, e um material simples, a gente não precisa, essas tampinhas são separadas, essas fichas ficam separadas, e a gente faz a movimentação, porque, nós não precisamos da pressa, nós precisamos efetivar, e colocar esses materiais, como suporte do aluno, para que eles consigam entender, porque é muito complexo, ah, não, é só transformar, não, a criança precisa entender, o que está por trás, de uma dezena, do vocabulário, das, dos exemplos, né, de mostrar, eu tenho um grupo aqui, eu vou ampliar, eu vou levar, imagina se eu tivesse, então, nós transformamos, a cada dez, em uma dezena, e mostrar a nomenclatura, porque a criança, ela está, assim, numa fase de, de recebimento, de informações, para criar os conhecimentos, ali, efetivados, então, é uma demonstração, que a gente consegue fazer, virtual, com suporte físico, e também, com as atividades, do trabalho, humano, usando as crianças, usando os materiais, os recursos, ali próximo, para essa transformação, dentro da habilidade, 2N1.5, nós temos, a questão de ordenar, números naturais, de até ter, três ordens, opa, com suporte, da reta numérica, com ou sem suporte, da reta numérica, por quê? Eu posso estar, levando esse aluno, a esses conhecimentos, que vão ficando, no decorrer, das séries iniciais, cada vez mais, o que? Abstratos, então, eu começo, com esse suporte concreto, eu ponho, essa visualização, porque ele precisa, internalizar, e trazer, essa subjetividade, que existe, para o seu desenvolvimento, então, temos aqui, né, uma atividade, do simulado, em que as crianças, precisam, coordenar, e montar, essa numeração, ou seja, essa ordem, e para que eles, consigam, analisar, e colocar nessa ordem, né, de sequência, eles precisam, internalizar, o valor, de cada número, né, a quantificação, de cada número, porque decorar, eles conseguem, decorar uma sequência, quanto de 0 a 9, ou de 1 a 10, tranquilamente, mas na hora, de quantificar, e trazer, essa, essa forma, que se trata, que está por trás, dessa concretude, é que vai levar, para a finalização, dessas respostas, então, nós temos atividades, em que, é possível, fazer brincadeiras, em que se acrescente mais um, em que se retire, que são conceitos da adição, e da subtração, então, eu preciso colocar, é atividades, em que eu faço uma brincadeira, e, ou quem sai, ou quem fica, precisa apresentar algo, que leve esse aluno, a pensar nessa sequência, também, e uma outra questão, do simulado, que seria uma das mais complexas, nesse momento, é a questão da aleatoriedade, a criança entender, esse vocabulário, do muito provável, do provável, do impossível, né, do certo, é, é uma, é um conteúdo muito complexo, para as crianças, e, e que eles precisam, trazer o que? É, subsídios práticos, para que eles possam entender, dentro desse simulado, ele nos traz, uma questão muito interessante, né, que está assim, Caio pegou uma caixa, com tampa, e fez um buraco, para passar a sua mão, ou seja, uma atividade bem fácil, de conseguirmos fazer, na sala de aula, uma caixa, com buraco, várias bolinhas lá dentro, e colocou bolinhas coloridas, e ele perguntou, sem olhar, dentro da caixa, Caio sorteou uma bola, e seu irmão disse, que a bola sorteada, era de cor preta, qual é a chance, de um irmão de Caio, ter acertado, a cor da bolinha, ou seja, a resposta é impossível, por quê? Dentro da caixa, não tem bolinha preta, ela tem bolinha vermelha, amarela e azul, e se pensarmos, ainda avançando, na mesma atividade, vamos dizer, que essa situação, esteja na atividade, na sala de aula, da professora Patrícia, ela vai pensar, o quê? Qual a possibilidade, dele pegar, a bolinha vermelha? Muito provável, por quê? A quantidade de bolinha vermelha, é superior, a quantidade das outras cores, e a bolinha azul, pouco provável, mas ele pode, existe a chance, então, essa nomenclatura, também, é uma nomenclatura complexa, e é uma atividade, que nós podemos fazer, com situações, da vida cotidiana, como, por exemplo, pegar todas as canetas, fazer situações com as canetas, fazer situações com as cores, dos sapatos, dos alunos, colocar situações, em que eles possam estar, se visualizando, nessa situação, e também a nomenclatura, né? E para esse suporte, dessas atividades, algumas sugestões, de materiais, em que podemos colocar, a questão, da, da sequência numérica, né? Em que a gente pode fazer, esse suporte, e todos os alunos, podem ter o seu, o seu kitzinho, e deixar na sala de aula, se precisar levar para casa, também dá para fazer, para levar para casa, materiais, em que eles conseguem arrecadar, e quando nós fazemos, essas oficinas, essas atividades, da aula com os alunos, eles conseguem participar, do processo de elaboração, e também pensar, e ainda mais, essas atividades, além de colocar nessa sequência, que essa atividade, que o laser está passando, eu também posso colocar, e trabalhar uma situação, o que significa, o que tem de numeração, e de quantificação, dois. Então, eu posso abrir um conjunto aqui, de elementos, que me remetem o quê? a essa quantificação, fazer uma atividade, associada, aos itens, da, da, tanto do simulado, quanto da organização, do planejamento do professor, lembrando que a gente, traz o material, é um material complementar, e sabemos que o professor, também elabora atividades, e que ele também pode usar, no suporte, para as suas atividades, e essas atividades aqui, ela traz, é, um suporte concreto, que a criança vai assimilando, a questão da quantificação, né, e transformando nessa numeração aqui, para que eles possam o quê? Resolver a questão, da ordenação, e das casas decimais, com mais propriedade, e lembrando, sabendo que quando, eu tenho, é, essa ordenação, que eu penso no antecessor, do sucessor, e na quantificação de cada um, eu possuo esses elementos, né, eu tenho como, é, mostrar o que está por trás aqui, e se eu quiser, dar uma complexidade maior, eu posso trabalhar essas atividades, em três momentos, a ordenação simples, em que eu ponho quem vem antes, ou quem está depois, eu posso demonstrar, quais são os conjuntos de elementos aqui, quantos elementos possui para cada número, e também posso fazer, a adição, fazer a soma, dessa, desse momento, dessa atividade, por quê? Eu preciso expandir, e não trazer, essa atividade para a numeração, essa atividade para a quantificação, mas otimizar esse tempo, trazendo qualidade, e discussão, para, essas habilidades, serem cada vez mais aprimoradas, internalizadas, trazendo o quê? A competência, lembrando que, a competência matemática, ela é o conjunto de habilidades, que nós desenvolvemos, para aquela situação, para aquele suporte, que nós vamos realizar, a função, enfim, seja de comando, ou seja de uma área também, né, então precisamos desenvolver, essas atividades, dentro desse suporte, aqui quando eu trago, essa atividade aqui, nesse primeiro momento, nesse primeiro quadro, eu tenho aqui, atividades de seriação, em que eu vou transformar, formas, cores, modelos, e eu posso trabalhar, seriação, e numeração também, por exemplo, eu posso colocar, um aluno de tênis branco, tênis azul, tênis preto, um aluno de sandalinha, eu posso colocar, só, tênis e sandália, e mostrar para eles, o que significa, uma sequência, qual é a ordenação também, e mostrar, dentro dessa, dessa vida cotidiana, dentro desse movimento, da sala de aula, essas situações, para que, eles transformem, esse suporte, né, assimilados, dentro desse conhecimento, para a resposta dos itens, cada vez que proporcionamos, essas atividades, em que as crianças, podem analisar cores, forma, né, quantidade, sequência, nós estamos dando suporte, para essa abstração, futura, ficar cada vez mais, concreta, efetiva ali, entender essas habilidades, e transformar, vejamos que a habilidade, com maior índice, e a habilidade de menor índice, que também foi bom, elas estão no mesmo eixo, e no mesmo campo, de atuação, por quê? Houve o quê? Algum momento, em que o aluno, nessa habilidade, ele teve dúvidas, então, qual foi a atividade, o item, e quais são, as respostas, que estavam no item, que levaram, que levaram esse aluno, com o FUD, então, por isso, também, precisamos traçar, o caminho, nas respostas, erradas, né, porque nós temos, o gabarito, e tratamos como, os distratores, nesse sentido, de levar, esse olhar, para, se meu aluno, não respondeu 24, pensando lá, na nossa atividade, né, na nossa primeira atividade, do simulado, por que, que ele respondeu 34? Se ele respondeu 23, ele não entendeu, não entendeu que eu preciso, somar, adicionar, acrescentar, e usarmos os termos, né, não somente conta de mais, ou conta de menos, de levar, porque dentro, de uma conta, né, de soma, a gente pode comparar, a gente precisa fazer, várias outras contas, muitas vezes, para chegar no resultado, então, é um suporte, é físico, para todos os momentos, tanto em familiar, quanto no suporte da sala de aula, no presencial, quanto online, em que podemos desenvolver com as crianças, aí cada professor vai elaborando, de acordo com o reconhecimento da sua turma, e as habilidades de cada, de cada aluno. Esse, esse outra atividade do simulado, ele fala sobre um pouquinho, ainda desse conteúdo da aleatoriedade, por que? Essas atividades de trilha, de jogos, as crianças adoram jogos de tabuleiro, e colocar situações reais, eu posso fazer um jogo de tabuleiro, dentro da minha sala de aula, eu posso fazer uma brincadeira, e transformar, e dentro dessa brincadeira, eu trazer, olha turminha, agora vamos parar, vamos pensar aqui, essa situação, eu tenho a Ana, que está aqui, como se fosse, esse pino vermelho, eu tenho a Maria, que está aqui, e o Carlos aqui, vamos pensar, nas possibilidades, de quem irá ganhar o jogo, e com certeza, eles irão falar, a Maria, por que? Qualquer número, que a Maria jogar, no dado, ela vai estar, na chegada, então, é certo, que Maria será a vencedora, no caso aqui, dessa habilidade, é Kelly, ou seja, mostrar para a criança, em tempo real, por que? Vamos ter alunos, que vão entender, essa habilidade, o professor falando, fazendo uma situação, no livro, há alunos, que precisam, vivenciar, essa brincadeira, essa atividade, para que ele consiga entender, que, provavelmente, né, Tereza, e Carlos, não ganharão, por que? para a Carla aqui, jogar uma casa, e ela conseguir chegar, ela precisa de, no mínimo, duas rodadas, ou seja, ela não será vencedora, em hipótese nenhuma, e Carlos, ele também, não vai ganhar de Carla, por que? Qualquer número, serve para a Carla, ou seja, trazer a situação, e mostrar, e vivenciar com eles, fazer atividades, em que, humanamente, a gente consiga, movimentar, movimentá-los, como parte integrante, do jogo, para quando, remeter esses alunos, a essas atividades, tanto no livro, quanto na plataforma, como em outras situações, eles possam, de fato, conseguir entender, que isso não é só um desenho, mas que isso, acontece no jogo, e tendo como suporte, o que? Nós temos os games, ou a prova game, traz para cada bloco de lição, um bloco de jogo, por exemplo, agora, temos lá, o bloco 1, o bloco 2 liberado, e temos associações, então, podemos sugerir, aos nossos alunos, joguem, do bloco 2, um joguinho de matemática, dessa, vocês vão gostar, lembrando que esse jogo, ele precisa da internet, do serviço da internet, para baixar, mas, o aluno usa, em modo offline, uma vez, estando ali, ele consegue acessar, e jogar, e os alunos acessam com a senha, login oferecido pela rede também, e podemos também trazer esse suporte, como também as videoaulas, incentivar esses alunos a assistirem, a videoaula, que fala sobre, são aulas curtinhas, de 9 minutos, 11 minutos, não é nada longo, tanto para o aluno, como para vocês também, na plataforma do Modern Edu, que vocês, vocês têm esse suporte também, de dicas, como eu estou aqui, em tempo real, também temos, aulas para vocês lá, gravadas, e que vocês também, podem assistir, então, esse conceito, e essas atividades, do simulado, nós podemos transformar, isso em jogos, feitos na sala de aula, ou, tanto presencial, quanto virtual, ainda, nesse, nessa habilidade, 2N 2.1, que é resolver, os problemas de adição, e subtração, nós temos aqui, é uma situação, em que, a sistematização, ela veio, por meio, dos desenhos, das figuras, entre os alunos, vão fazer o que? Eliminar, então, temos aqui, 24 bonecas, né, e ela dará 7, provavelmente, esse aluno, fará o que? Vai cortar, 7 bonequinhas, e vai contar aqui, e dentro, dessa comparação, e dessa forma, né, de resolução, muito presente, no primeiro ano, para os alunos, com, com essa quantificação, de elementos, e ele vai chegar, ao resultado 17, se ele não chega, a esse resultado 17, nós temos que pensar, nas possibilidades, que esse aluno, fez para, é representação, então, nós temos a questão, de mostrar, a sistematização, da conta, provavelmente, ele vai fazer isso, vai eliminar, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cortar, contar, mas nós podemos fazer o que? Vamos transformar essa conta, numa sistematização, vamos colocar a ordem decimal, unidade, né, em cima, embaixo de unidade, dezena também, para que ele possa entender, que no momento, esse, é o passo inicial, e esse aqui, é o resultado, de uma formalização, desse conteúdo, que ele precisa, estar fazendo isso, então, são possibilidades, de pensar, essas atividades, dos alunos, dessa maneira, aqui também, pensando, em todas as habilidades, que é sobre sequência, né, como já falei anteriormente, trazer essa observação, e essas atividades, de sequência, feita, tanto na sala de aula, com os alunos, vão fazendo com que os alunos, fiquem o que? Mais concentrados, observadores, e isso vai dar, uma atividade, na reta numérica, também, observar o número que falta, a posição que falta, a quantificação referente, são atividades, que a gente traz, com cores, com formas, mas que vão fazendo, dentro, né, da área cerebral, dessa criança, sinapses, que eles conseguem, o que? Fazer esse elo, entrelaçar, essas informações, para os cálculos futuros, trazendo aí, o raciocínio lógico, matemático, que eles precisam desenvolver, dentro dessa habilidade, e aqui também, das frutas, uma atividade, que vão colocar, veja, ali foi uma forma, trouxe só dois modelos, aqui nós já temos uma variação, e ele precisa entender, que depois da melancia, vem a uva, e depois da uva, vem o abacaxi, é, para o adulto, é muito fácil, mas para a criança, exige, dessa criança, um poder de concentração, um entendimento, e se nós fizermos, essas atividades, com as crianças, com elementos, como eu falei, da situação diária, como caneta, caderno, cabelo, vamos fazer, uma sequência, que ordenação, como estamos, os nossos cabelos, crianças de cabelo solto, crianças de cabelo amarrado, de cabelo curto, de cabelo longos, ou seja, começa-se a observar, a ordem, que está, longo, longo, curto, amarrado, longo, longo, solto, amarrado, curto, ou seja, trazer dentro, dessas situações, em que os alunos, estão ali na sala de aula, que eles possam remeter, o que? A essa observação, cereja, melancia, uva e abacaxi, então, faltou o que? E pensar, e se não foi? Se a criança errou, se ela desenhou aqui, outra cereja, o que ela pensou? Conversar em algum momento, e se o erro foi muito, com um número grande, na sala, nós podemos o que? Trazer e conversar, por isso que acessar a plataforma, na parte de por turma, vai me dar um parâmetro exato, dos itens que a minha turma, do primeiro B, do primeiro A, errou, ou que eles mais acertaram, vai me dar esse parâmetro, de entender um perfil exato da minha turma, então, é importante olharmos essas análises, nessas respostas, para que a gente possa fazer o que? Planejar as ações futuras de intervenção. E, dentro desse item, nós podemos explorar o que? As situações aleatórias, né, esses conceitos, trazer uma ampliação de vocabulário, de conhecimento para os alunos, principalmente, dessa, dessa nomenclatura, pouco provável, impossível, né, exceto, são vocabulários em que a criança também aumenta o seu repertório, vai possibilitando a ele também interações, e pensar nesses distratores, né, que traz essa visão, né, trazendo na íntegra aqui, esse item, ele é elaborado, né, contendo ali as alternativas que vão nos dar vistas, né, como erradas ou incorretas, e possuem pontos a serem considerados, proporcionando o que? Um parâmetro de qual habilidade já adquiriu ou está sendo desenvolvido para o aluno, ou seja, se o aluno, ele não está dentro dessas devolutivas, sempre errando um conceito da subtração, o que eu preciso trazer de alternativa para que ele avance? Qual jogo? Qual brincadeira? Qual situação de exploração dentro dali, do campo da escola, eu posso colocar um jogo, um diálogo, uma brincadeira, e aí eu paro a brincadeira e mostro esse conteúdo, e eu trouxe aqui um slide, eu preparei, de situações que nós podemos colocar para os alunos, por exemplo, Maria mora com sua mãe, irmã e avó, eles gostam muito de frutas, na sexta-feira, eles compraram 18 bananas, então eu tenho aqui, deixa eu trazer aqui, marcar a texta, deixa eu fazer aqui, vermelho, eu tenho aqui, olha, 18 bananas, e 6 maçãs, então eu tenho aqui, vamos mostrar para as crianças, qual a possibilidade de Maria comer bananas? Então nós vamos perguntar para eles, se é pouco ou ruim, improvável ou improvável, por quê? Se eu tenho 18 bananas, eu tenho, né, mais que maçãs, então, mesmo que Maria coma as 6 maçãs, ainda assim, ela poderá comer mais bananas do que maçã, então, é provável que Maria coma mais bananas do que maçã, então fazer essas situações com ele para que eles entendam, e se nós perguntarmos, há possibilidade de Maria comer laranja? Não, por quê? Porque Maria não comprou laranja, né, então, não existe laranja na fruta de Maria, na fruteira da Maria, né, ela tem maçã e banana, então são situações da vida cotidiana que vamos fazendo ela com esses conteúdos para que eles consigam entender esses conceitos, então, é impossível Maria comer laranja ou chupar uma laranja essa semana porque na compra foi feito com maçãs e bananas e pensar nessas situações, nessa ampliação, tanto de conceito quanto de vocabulário, né, então, vamos finalizando essa parte da matemática com esses jogos, são brincadeiras em que a gente pode trazer a parte humana e as situações para os alunos vivenciarem e possibilidade de avançar, lembrando que os resultados assim foram excelentes e vamos continuar agora com a parte de língua portuguesa para nosso segundo momento da nossa da nossa formação, vocês têm alguma pergunta querem querem fazer alguma pontuação se vocês quiserem vocês podem estar colocando pode abrir o microfone falar Maria eu gostaria de perguntar não tem problema nenhum vocês podem interagir a qualquer momento agora vamos as análises do segundo simulado de língua portuguesa vamos aos nossos resultados na nossa plataforma nós tivemos um índice de 39% e lembrando que nós vamos juntar todos esses resultados para que a gente consiga entender então temos aqui também juntando esses índices um resultado muito bom lembrando que isso é uma atividade de progressão os alunos vão avançando à medida com que essas habilidades vão sendo colocadas com complexidade para eles então temos aqui esses resultados de língua portuguesa lembrando que isso traz um conjunto de toda a rede e que vocês podem vir nos simulados habilidade por turmas e vir exatamente como foi a turma de vocês a professora Camila dizendo que conseguiu entrar que bom professora Camila que você conseguiu então ali é o resultado geral e agora colocando aqui por habilidades lembrando aí como foi isso vejam que os nossos resultados são muito deixa eu trocar aqui meu lá colocar um laser o resultado também foi excelente então parabéns também professores pelo empenho desenvolvido nesse tempo nesse suporte teórico prático com os alunos para que eles avancem também e esse aqui é o resultado essas são as habilidades H1 H2 e H5 então as nossas atividades vão ser desenvolvidas agora com com suporte exatamente para avançar quais são as brincadeiras que estão aí que as crianças podem desenvolver o que eu posso trazer para a sala de aula na outra formação eu disponibilizei um link com atividades para vocês caso vocês não tenham conseguido acessar eu tenho eles em PDF posso deixar disponível com a coordenadora geral e ela colocar lá na plataforma moderna Edu por aqui não tem como a gente coloca lá no suporte e aí vocês podem acessar então eu lembro que eu disponibilizei o link deixava dois dias disponível e vocês podiam fazer de todos os outros jogos e lembrando que a nossa continuidade aqui tem o suporte dos jogos da formação anterior e nós vamos ampliando cada vez mais com outras possibilidades mas lembrando que os jogos na formação anterior servem também para essas habilidades e é interessante que o movimento das habilidades elas vão se alternando então nós temos aqui nessa devolutiva 50% com a habilidade 1 76% para a habilidade 2 e 82% para a habilidade 5 então são movimentos né nesses simulados que eles vão trazendo olha no outro momento foi a habilidade 5 que ficou com o índice menor nessa habilidade 5 está com resultado maior então tivemos alteração e avanço no descritório isso é importante ressaltar para vocês porque isso é o resultado do empenho de cada um né de cada movimento da sala de aula de cada trabalho com as famílias com as crianças no incentivo na produção dos materiais das estratégias metodológicas para fazer com que essas crianças consigam aprender né então e avaliação também da escrita aqui da parte de fluência leitora dos alunos né como está esse desenvolvimento então dentro fazendo uma comparação entre o primeiro e o segundo simulado é bom trazermos isso né porque aí a gente fala como foi o primeiro simulado e aqui na formação a gente consegue analisar e pensar olha estamos muito bem então temos aqui no primeiro simulado é H5 H2 H1 e nesse mudou a ordem H1 H2 e H5 vejam que os resultados são excelentes professores né houve avanço sim por mais que aqui o H1 esteja com 50% é o avanço para as outras né então assim é interessante que esse índice seja cada vez mesmo assim é vá tendo essa evolução e ficando maior então houve uma mudança na ordem dos das habilidades avançando ou seja a habilidade 5 que estava né no papel do menor índice no primeiro hoje ele está aqui no maior ou seja as atividades preparadas fizeram com que esses alunos observassem mais e tivessem mais produção nesse sentido então houve necessariamente essa mudança de ordem e mais especificamente colocar aqui para vocês o índice de menor acerto no simulado 2 né do simulado 1 aqui fazendo essa colocação para que a gente consiga entender essa produtividade para avançar o que é preciso trabalhar para avançar cada vez mais dentro desse simulado então nós temos um parâmetro de como fazer de cada tópico de cada habilidade fazendo esse esse suporte aí para vocês dentro dos resultados né alcançados aí nós temos aqui é a habilidade 1 que é relacionar elemento sonoro das palavras com sua representação gráfica ou seja qual é a figura e qual é a palavra né como a gente faz essa representação essa é uma das habilidades a segunda habilidade é ler palavras que palavras está escrito né como essa decodificação é que as crianças estão proporcionando quais atividades que nós estamos propondo no momento para que eles consigam de fato entender é a construção dessa língua escrita né e da língua falada como como está e também a habilidade 5 que é localizar informações explícitas em textos ou seja isso é uma fábula isso é um bilhete é o que está é colocar qual é o título da historinha quais são os personagens da historinha são habilidades em que dentro dessa construção do primeiro ano vão sendo desenvolvidas ou seja as crianças estão conseguindo entender e retirar essas informações né nós tivemos aqui um excelente resultado de 82% para essas habilidades essa habilidade de informações explícitas no texto dentro da análise do item aqui é uma das perguntas do simulado em que temos lá faça um x na palavra que rima com carrossel então temos cachorro policial quartel e carroça né então é uma atividade em que as crianças precisam entender a questão de conhecer qual é esse som né como está qual é a rima o que combina são atividades em que a gente faz o que? com tirinhas com parlendas com músicas com brincadeiras jogos para que essas crianças consigam entender essa relação né de sonoridade igual a outras palavras também dentro do de um outro item está trazendo não só do simulado mas outras análises também que as crianças precisam entender essa referência dessa habilidade de relacionar a sonoridade com a escrita mão chão né sofá qual outra palavra que nós podemos colocar para que ela consiga entender né vamos colocar o que? atividades brincadeiras trazer possibilidades para que ela consiga aí dentro dessa atividade relacionar elementos sonoros das palavras e sua representação de escrita então é necessário trazer a forma como se fala e a forma como se escreve e fazer todo um trabalho para que as crianças consigam de fato internalizar esse movimento e acrescentando por exemplo aqui temos a questão do ano né quais são as palavras que nós podemos trazer e colocar balão né é cordão atividades em que as crianças vão relacionando o som a grafia a quantificação das letras também como se escreve qual é o contexto para que se usa né é um objeto é um um sentimento né coração colocando ali também mostrar para ele as diferentes posições é desse som nas palavras e também na quantificação dessas letras para que as crianças consigam entender essa essa sonoridade esse elo entre é a forma como se fala como se escreve para que eles consigam visualizar e internalizar essas né essas situações da parte do do processo então nós temos o que orientação né de escrever de fazer de brincar de mostrar para ele as diferentes formas de grafia principalmente na nossa língua que é cheia de particularidades né uma hora com x uma hora com ch e eles estão iniciando esse processo e aos poucos e ao longo dos anos eles vão se familiarizando com a regra da escrita também então são possibilidades e lembrando que muitas atividades elas veem o comando e orientações de como fazer às vezes a gente fala eu já fiz essa atividade já coloquei essa o que eu posso trazer então temos também um suporte aqui que vai orientar também essas ações da sala de aula em planejamento e que o professor consegue também trazer novas estratégias né então também aqui ainda desse relacionamento de de palavras mostrar né como se escreve é a questão também de trazer a nasalidade oralidade dos sons são atividades em que o material dá suporte para que a criança consiga de fato trazer as características dessa escrita e dessa representação né dessa sonoridade com o grafismo que eles estão desenvolvendo e aprendendo né não é é algo muito complexo né desenvolver isso nas crianças então é necessário que a gente traga elementos e possibilidades dessas situações para a habilidade dois né ler palavras H2 nós temos aqui né essa foi uma atividade do simulado observe a figura faça um X no nome desse objeto panela pincel peneira né e porta então isso aqui é um pincel para que a criança consiga ler ele precisa dessa representação né dessa habilidade de entender a figura o som e a escrita ele precisa das propriedades dessas habilidades para que ele consiga desenvolver a habilidade dois ler palavras ou seja ele precisa dominar e já não é uma palavra tão simples né nós temos aí pincel né temos formas aqui conceitos já não é uma palavra já com outras conjunções nós temos ali a questão das sílabas canônicas e não canônicas também que estão inseridas por trás dessa atividade em que a criança precisa desenvolver para que ela tenha domínio dessa leitura então quais são as atividades que nós vamos fazer brincadeiras o nome lista de nomes vamos fazer listas de frutas e contextualizar e pensar trazer todas as outras disciplinas também para que essa escrita não seja mecânica não seja uma atividade silabada né para que as crianças tenham que gravar ali como se dá essa composição apesar de sabermos que existem os conteúdos em que as crianças precisam entender a segmentação das palavras né elas precisam entender principalmente na questão da ordenação a gente precisa entender que as palavras também são compostas por sílabas porque nós temos depois na estrutura do texto a separação toda uma uma estética de escrita que ao longo dos anos eles irão aprendendo e nesse momento as crianças acabam aprendendo os textos com as sílabas mais simples para que eles consigam desenvolver essa habilidade então é preciso o que? trabalhar a figura o som as atividades com brincadeiras e rimas entender qual nome tem o mesmo som de outro e vamos ver a grafia qual é a grafia de Maria qual é a grafia de Rita Rita combina termina o som tem a letra quais são as atividades que a gente pode aumentar para estas necessidades da sala de aula e dessa habilidade também então dentro do material nós temos o que? parlendas que vão nos dar possibilidade de brincar de trazer esses momentos múltiplos para a criança que eles consigam aqui e dentro desse movimento das parlendas lembrando que as atividades para cada bloco ela traz um gênero textual em que ela vai dar suporte e explorar esse gênero textual trazendo aí esses conteúdos que estão por trás dessas necessidades aqui no caso desse bloco as parlendas então nós vamos trazendo o que? por exemplo do corre cutia e trazer a grafia fazer o acompanhamento né com na parede ou virtual que seja mostrar como é além da brincadeira nós podemos mostrar essa essa formalização da escrita a ordem aonde começa aonde termina qual é a sílaba inicial qual é a sílaba final qual é o contexto quem é cutia por que é cutia qual a origem da história para que não seja um ato mecânico de decorar jogar entender como começa e como termina mas que a criança consiga se apropriar dessas palavras e dessas relações né e que essas atividades permitam que o aluno também exercitem o que a expressividade os sentimentos as expectativas conversar com esses alunos o que eles pensam sobre quem já viu uma palavra de repente um objeto que não se escreve a palavra comumente vamos conversar sobre isso né quem já viu por exemplo uma canoa o que é uma canoa qual o sentido quando a gente fala o som de canoa então são atividades que nós vamos trazendo para as crianças que vão favorecendo esse olhar essa argumentação nesse sentido da troca dialógica com os alunos fazendo com que eles desenvolvam o que? a habilidade de compreensão de escuta de argumentação né de comparação também né sabemos que comparar é uma habilidade muito complexa mas as crianças dentro de seus níveis eles vão fazendo esse movimento também e várias atividades aparecem no material de exploração de pensar como a gente pode trazer essa parlenda e fazer o uso dessa leitura de palavras o uso da representação da sonoridade com os elementos gráficos porque as crianças conseguem aprender a música e fazer essa relação né muitas vezes se coloca na parede as crianças vão lá e elas começam a ter essa relação entre a oralidade e a escrita muitas vezes pelas brincadeiras que já são internalizadas a música corre com tia cai cai balão pirulito e eles sabem ali exatamente onde está porque há uma ordenação uma sequência em que as crianças vão começando a decodificar esses signos da escrita né e essas referências que eles conseguem entender que existe o nome da letra os sons da letra né e a composição da palavra que é a junção né dos sons e das letras né quando expressamos oralmente isso vamos transformar o que? na forma escrita então são possibilidades de intervenções para que essas crianças consigam desenvolver essas habilidades e até mesmo dentro das parlendas nós já conseguimos fazer uma relação com a atividade com a habilidade que vem depois que é a habilidade H5 né que é buscar informações explícitas no texto qual o gênero textual né qual é o título dessa dessa parlenda são atividades em que a criança vai fazendo essas essas atividades e possibilitando o que? Pensar sobre qual o nome da parlenda que estamos lendo qual é as características dessa parlenda vamos colocar essa palavra vamos pensar então é importante escrever e sugerir que as crianças pronunciem que elas escrevam que elas brinquem que elas possam trazer atividades em que ela vai explorar tanto relacionar esses elementos né sonoros com a referência gráfica né da escrita ler essas palavras que eles consigam desenvolver isso para ler e também localizar informações explícitas no texto ou seja dentro de um um gênero textual que é dessa atividade a gente consegue explorar todas essas três habilidades que foram solicitadas no simulado então como nós vamos podendo fazer dentro dessa habilidade 5 nós tivemos também o gênero textual bilhete explorado nesse bloco e o bilhete é algo bem interessante nessa fase né as crianças amam produzir recadinhos né muitos falam recadinhos e aí a gente vem com a formalidade do conteúdo é um bilhete a gente deixa esse recadinho na forma de um bilhete e hoje as pessoas nem mandam tanto bilhete né mas é bom escrever um bilhetinho para alguém colocar ali com todos os elementos que constituem o bilhete então nós temos aqui né quem escreveu o bilhete para quem foi esse bilhete e aqui o que ele quer colocar né mamãe fui com a vovó até a padaria voltamos logo não se preocupe beijo Sofia é um recadinho bem bonitinho mesmo muitos de vocês já devem ter recebido é então essa atividade ela vai nos dar parâmetros de entender o que localizar as informações escritas né quem escreveu o bilhete Sofia Sofia escreveu esse bilhete para quem para sua mamãe ou né reformular ali essa pergunta para que se obtenha isso então são gêneros textuais em que podemos explorar muito essa habilidade para que as crianças consigam identificar o que depois os personagens os títulos né o ilustrador aonde aconteceu uma situação nos diversos tipos de gêneros textuais né uma habilidade que ela traz muito e observamos que ao longo dos anos muitas vezes as crianças começam a ter dificuldade de entender quem é o personagem principal da história não vai estar escrito personagem principal a ação que se desenvolve naquele texto é que vai dando características de que na história chapéuzinho vermelho né temos ali a evidência da chapéuzinho vermelho e do lobo ou seja são características e propriedades que vão começando no primeiro ano o desenvolvimento desse olhar do aluno né é feito aí pelo papel do professor é dentro desse material como a Patrícia fez não existe nenhum material excelente que o professor não tenha que desenvolver então para que essa excelência seja construída é necessário que essa habilidade de conhecimento do professor no uso no planejamento no suporte de dar esse suporte para os alunos então dentro desse gênero textual nós podemos explorar e tantos outros também dentro desse segundo bloco né ou seja no terceiro bloco já vai haver o que outros gêneros textuais em que também vamos explorar a habilidade 5 a habilidade 2 e a habilidade né habilidade 2 e habilidade 1 ou seja ler palavras fazer a relação da grafia e retirar informações explícitas dos textos como também outras habilidades que vem implícitas né são formas também então dentro desse gênero textual qual é a função social do bilhete né é informar alguém sobre algo porém o uso dos bilhetes né são muito amplos e podem ser escritos para fazer um convite relatar um fato solicitar ou avisar algo a alguém né dentre dentre outros elementos ou seja como nessa atividade do simulado Sofia avisa a mamãe que saiu com a avó para o supermercado ou para a padaria né ou seja vamos é trazer elementos que que dão suporte para isso e qual o objetivo né do bilhete é usar esse diálogo direto rápido com informações básicas e necessárias sair e volta logo ou seja eu eu sei que que o comando é esse eu posso esperar que volta já e na maioria das vezes são assinados pelo autor e possuem a data em que for escrito de forma clara e simples ou seja trazer essa esse gênero e essa escrita quando por exemplo é pegar um aluno Maria leva esse bilhetinho na sala da professora Tereza para que ele entenda ah um bilhete o que é um bilhete né vamos mandar um bilhete para casa para os pais como que se constitui é algo preciso assertivo com as informações claras tudo ali posto para que seja lido rapidamente e entendido também o que se quer então são formas que um né uma características né que usamos muito deixa um bilhete deixa um recado escreve aí a nota né deixa um recadinho na porta sair a chave está em tal local ou seja vamos colocando situações da vida diária para que a aluna entenda e na formalização aí nós vamos dar as características para os nossos alunos colocar o nome de quem vai receber o bilhete a data o textinho e assinar o seu nome trazer essas funcionalidades e propriedades desse gênero para que essa habilidade de buscar informações explícitas é sejam é incorporada pelos alunos e entendida por eles então temos aqui uma atividade né um bilhetinho em guitarra mamãe vovó chegou estamos na pracinha esperamos você lá beijos Lara né então veja e a gente pode criar um contexto por exemplo quando vocês pensam onde Laura está na pracinha o que será que tem nessa praça vamos contextualizar e trazer outras né quem já foi numa praça quem brinca numa praça também para que não seja só essa parte ali da escrita e trazer elementos em que nós vamos também tirar desses alunos as falas as argumentações as possibilidades quem vem para a escola e passa numa praça quem nunca foi brincar numa praça o que vocês acham que existe na praça para aqueles que nunca foram ou quem já foi como pode fazer trazer também e mostrar essa forma né de escrita e esse é um gênero textual que traz muito aprendizado para os alunos fazer um bilhetinho para o colega convidar para o aniversário vamos fazer um convite para outra turma todo mundo vai convidar um amiguinho para vir assistir aqui uma atividade conosco ou seja usar os recursos cotidianos para que seja explorado esta habilidade né e também perguntar ali pegar um bilhete do colega e vamos fazer análise do bilhetinho que o colega fez quem escreveu para quem ele escreveu pode ser a pessoa ou pode ser alguém fictício também eu posso escrever que foi da minha avó para minha mãe colocar também essas situações em que as crianças podem se colocar no papel do outro né são possibilidades e mostrando como vem dentro do material como é possível explorar então temos também olha a pergunta que é inferir trazer informações do texto que texto é esse reconhecimento de gênero né quem escreveu o bilhete Lara ou seja a habilidade própria mesmo retirar informações explícitas do texto o bilhete é para a mamãe qual é o assunto que é uma outra habilidade que não está aqui em evidência mas qual é o assunto do bilhete né ou seja é uma informação implícita e que domina o que? o reconhecimento dessas outras tantas habilidades para que no futuro vocês tragam propriedades para que eles consigam reconhecer reconhecer qual o assunto né uma habilidade já também complexa para os alunos mas que faz parte dessas iniciais também e o bilhete né um gênero de uso cotidiano nós já falamos dessas particularidades de mensagens rápidas curtas e com informações precisas e claras né e temos aqui um bilhetinho colocar aqui para fazermos né e vocês já fizeram um bilhetinho para alguém hoje já colocaram lá um recadinho né até para os alunos mesmo né fazer um bilhetinho de vez em quando e colar lá na mesinha de cada um para que eles recebam um bilhete da professora deles e guardem com muito carinho né eles adoram fazer bilhetinho para os professores então também podemos fazer um bilhetinho para os nossos alunos e que eles nossa e vamos lá quem recebeu o bilhete da professora Maria aí tem que fazer para todo mundo né para que não haja ciúmes esses procedimentos dessas atividades vão fazendo o que a gente retire também como habilidade de ler palavras vamos encontrar dentro de uma desse diagrama essas palavras então vamos tentar o que o reconhecimento isso é uma atividade de muita exploração para os alunos porque veja no meio de tantas letras eles conseguirem identificar a palavra então essa habilidade H2 nessa situação de atividade ela traz uma exploração muito ampla para o desenvolvimento dessa habilidade 2 que é ler palavras né então nós temos aqui por exemplo beijo né para essa leitura e encontrar também dentro desse diagrama aqui essa palavra e observar também essas características da sonoridade dos alunos de como se acontece beijo né são da formulação de como ela é escrita dessa conjunção né também da segmentação das palavras é importante também trazer essas informações para os alunos e é uma atividade que nós podemos fazer também com brincadeiras ou seja cada fazermos intencionalmente né elaborarmos um conjunto de letras e colocar ali no canto placas e fazer grupos vamos ver quem consegue montar uma palavra que eles precisam descobrir ali as letras e mostrar e colocar depois fazer a escrita atividades cotidianas da sala de aula que nós podemos levar para os nossos alunos essa atividade das placas e dessa brincadeira é traz um grande aprendizado para as crianças em que a gente pode separar turma com blocos blocos de quatro blocos de cinco alunos e para cada aluno a gente dá um montante de fichas né de letras e que elas construam junto uma palavra aí a palavra vai ser de acordo com o que a professora quer pode ser doces né um conjunto de doces conjunto de flores trazendo sempre esses conjuntos por quê? para a criança poder pensar então vamos fazer uma brincadeira como se fosse uma parte ali mesmo é pegar partes dos conteúdos estamos falando sobre o que uma parlenda então vamos retirar palavras dessas parlendas vamos formar um grupinho então acham-se as placas com letrinha forma-se a palavra apresenta todo mundo ali depois podemos o que? registrar é importante o registro o registro através da escrita? não o registro através do desenho o registro através né da oralidade deles colocarem ali como foi a sensação de fazer essa atividade o registro pelo desenho ou um desenho coletivo o registro também de trazer algum material que eles possam construir com argila com dobraduras ou seja trazer essas possibilidades de ampliação da atividade né como uma sequência para que não façam atividade só com diagrama reconhecer a palavra em outro momento eu vou fazer não mas eu vou fazer no elo eu vou fazer o reconhecimento dessas palavras antes ou depois eu posso fazer uma brincadeira fazer as plaquinhas agora vamos tentar achar as mesmas palavras eu produzo também ali então é importante fazer essa relação nessa descoberta e dessas habilidades que vão trazer o que? a competência leitora né desenvolver a competência leitora dos alunos através dessas habilidades de ler palavras de localizar informações explícitas de reconhecer os elementos sonoros e gráficos principalmente no primeiro ano em que a gente tem uma gama de diversidade de possibilidades de se avançar com situações lúdicas para que eles possam aprender temos situações aqui no meio da apresentação só para vocês não esquecerem de acessar o link de vocês só um lembrete eu vi que já tem no chat eu sempre coloco aqui no meio da apresentação para que vocês não percam a lista e nós temos também esse suporte do Aprova Games que traz essas possibilidades de jogar e de brincar com vocês dentro desse suporte nós temos o que? as video haulers simulados online o Aprova Games e os livros digitais que vão fornecer para os alunos então temos aí um suporte de como montar esse planejamento olhar essas avaliações para nos dar parâmetros de como organizar o meu planejamento das ações estratégicas na minha sala de aula seja um planejamento individual seja um planejamento coletivo com os outros colegas do mesmo ano série feito na escola quais são os recursos que eu tenho de auxílio do Aprova para isso então eu trouxe aqui um material que está bem interagindo com as crianças com essa essa brincadeira que traz algumas possibilidades de uso porque esse material vai estar presente na sala de aula do POPT é um material em que as crianças também podem usar trazendo aí um elo com o nosso suporte com as nossas atividades então para essa habilidade de relacionar elementos sonoros das palavras e sua representação da escrita nós temos a possibilidade de fazer essa interação com que as crianças possam apertar cada né cada pontinho ali e também relacionar com alguma palavrinha então vamos pensar nessa descoberta das palavras eu trouxe um modelinho aqui que a gente pode retirar a gente consegue buscar e fazer com que as crianças possam nessa nessa situação aqui em que a gente pode pintar né eu vou apresentar graficamente aqui para vocês mas na situação da sala de aula a criança poderia o que? vamos formar as palavras e vamos fazer o registro pode ser depois de uma brincadeira pode fazer juntamente com eles para que traga um pouco dessa interação também de fora que a gente dá o suporte para os alunos mas os alunos também trazem muitas possibilidades de casa né desses recursos dos brinquedos para a sala de aula então como introduzir isso também não virar uma situação que disperse os alunos então é bom inserir no planejamento em um momento né então temos aqui a exploração né da cor vermelha e que depois disso nós vamos fazer o que? buscar as palavras e nós vamos construindo com eles e podemos ampliar trazer cada vez mais essa possibilidade então temos aqui então eu coloco o que? e vou construindo buscando essa exploração dessa habilidade também para os alunos aqui é a questão do pop-it de leitura a gente pode colocar fazer a descoberta vamos colocar ali vamos ler o que está como é feito são possibilidades de apoio para usar este recurso dentro da sala de aula eu vou acessar aqui com com vocês já já o momento da plataforma tem alguns jogos e brincadeiras em que a gente pode usar isso e levar para os alunos colocar como retro projetor para os alunos que já estão presencial que eles possam o que? entender essa sonoridade das palavras trazer esses momentos de ludicidade brincadeira vou fazer uma brincadeira já já com vocês aqui quero ver quem vai participar comigo uma outra atividade bem interessante vocês podem fazer é assim uma palavra vocês vão ler essa palavra com os alunos e eles vão apertando para entender um pouquinho como é essa construção dessa palavra da sonoridade então bicicleta então bicicleta eles vão apertando e depois eles vão pintando cada quadrinho ali e essa parte dessa leitura para essa habilidade é um dos recursos que a gente pode desenvolver então ele vai apertando e ele vai pintando ali e depois ele tem pode se colocar também com tinta para que as crianças quando colocam pintem o outro lado e vai fazendo ou seja são possibilidades também porque esse material vai aparecer na sala de aula e muitas vezes dispersas e podemos também fabricar tem vários vídeos ensinando como vocês podem também produzir porque nós temos o material mas sabemos que as vezes os professores querem produzir oficinas com os alunos como aqueles jogos de matemática e também são possibilidades para estarmos assim mais próximos também dessa realidade dos alunos e contextualizar para que não seja só mais um brinquedinho que vai sair de moda e que essas crianças ah, mas aí eu vou ter que fazer são sugestões a possibilidade de se aparecer na sua sala de aula o que eu fazer com isso o que eu posso trazer e se complementar com o meu material também que eu tenho da Moderna e algumas atividades como localizar informações explícitas em textos então nós dentro desses gêneros textuais dessas possibilidades de intervenções de intervenções eu trouxe aqui uma brincadeira para mostrar aos alunos nós podemos fazer virtualmente mas essas brincadeiras podem ser feitas na sala de aula para que as crianças possam desenvolver então vamos brincar de contar histórias então essa parte aqui da nossa formação o que nós poderíamos promover várias contações de histórias para os alunos vários momentos em que a gente traz a história faz toda a contextualização pergunta-se quem são os personagens e depois a gente apresenta uma situação e eu gostaria muito professores que vocês participassem comigo agora no chat para que a gente possa interagir um pouquinho e vocês também darem o feedback vamos brincar de contar história agora eu quero ver quem tem boa memória nós já contamos muitas histórias que ficaram guardadas ai Adriana está aqui obrigada professora Adriana em nossas memórias então eu trouxe aqui para vocês brincadeira de criança então vamos lá professora Adriana e os demais podem abrir o podem abrir o áudio de vocês e e vocês vão falando comigo essa brincadeira a gente pode trazer um violão só para ficar dando uma notinha a gente faz pode contar a história pode ser paralelo com ela então vamos lá aqui faz de conta que nós lemos muitas historinhas aqui hein qual é a brincadeira qual é a história brincadeira de palavras trocadas isso desenvolve algumas das habilidades que nós estamos trabalhando nós temos aqui chama palavras trocadas e essas palavras trocadas eu trouxe aqui virtual mas a gente poderia estar fazendo na sala com as palavras coladas ali em algum momento ou em pezinhas em algum canto da sala que historinha é essa quem sabe aí chapéuzinho vermelho né ah isso mesmo olha só aí a gente traz o que a escrita desse gênero textual chapéuzinho vermelho se de repente os nossos alunos não estiverem conseguindo resolver a gente traz o que uma dica essa dica pode ser por exemplo anda no bosque aí né vamos ver quem tá no bosque e a representação depois ali para que a gente consiga chegar nessa escrita de chapéuzinho vermelho vamos para a segunda ó a professora Andréa levantou a mão quer falar professora Andréa é a Adriana não eu ia responder mas a Adriana foi mais rápida é a professora Adriana foi mais rápida pega agora a segunda atividade quero ver quem quem vai saber quem é qual é essa historinha a pequena sereia quem falou professor vamos ver a pequena sereia e a foto se caso as crianças não conseguissem a gente foi Ronaldo é que o meu nome tava bem em cima professor Ronaldo que legal obrigada por interagir então a pequena sereia nós podemos usar isso com várias estratégias poderia ser com velcro ou fazer assim com EVA colocar ou as palavrinhas as letrinhas soltas no canto da lousa ali ou da sala e as crianças precisam descobrir e se eles não descobrem vamos dar dica né e tem essa representação vamos para esse outro momento aqui qual é essa 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 brincadeira essa tá difícil né professores vamos lá a bela adormecida e aí vamos colocando aqui Lígia falando ali professora Lígia tá dando um oi bem vamos para a próxima acho que essa todo mundo vai acertar eu amo essa história essa foi difícil professor Ronaldo é Pinóquio eu acho que faltou alguma letrinha qual é essa aqui Pinóquio Pinóquio isso e aí temos ali a história do Pinóquio é foi mesmo eu vi aqui agora que faltou uma letrinha principalmente a letra B essa atividade de brincadeira né de letras trocadas ou que vocês conheçam com outro nome também ela nos dá a possibilidade de fazer a a efetivação dessas habilidades que é ler palavras retirar informações escritas que são os nomes das historinhas né e também a questão da grafia da decodificação da relação de elementos sonoros né com as palavras também e nós podemos usar isso com os outros recursos fazer o diagrama fazer as outras coisas e chegando assim na finalização da nossa da nossa formação eu queria também mostrar pra vocês um pouquinho da plataforma eu vou entrar aqui um minutinho pra que vocês possam ver essa relação com os gênios eu já volto aqui nos nossos slides eu vou parar aqui essa essa possibilidade eu vou compartilhar aqui um outro uma outra tela eu acho que vai com vocês eu não preciso nem parar isso vai direto do Aprova Games que nos dá essa possibilidade de trabalho com as crianças né de fazer essa interação com os blocos de atividade tá entrando só um minutinho eu tô acompanhando aqui pelo celular e esse momento de de relação de brincadeiras muitas muitas vezes a gente quer um jogo legal a gente quer uma brincadeira diferente pra indicar ou fazer com as crianças nós temos esse suporte nós podemos usar esse recurso que já está pronto pensado né com essa elaboração e com esse apoio com todos os blocos de atividade então eu venho aqui eu uso esse recurso e eu escolho eu vou pedir para algum professor fazer esse momento comigo muitos de vocês já já utilizam já conhecem e é muito interessante sempre que eu tenho um tempinho aqui eu eu faço essa é vejo qual jogo pra sempre tá mostrando um joguinho usando com vocês nas formações pra lembrar porque muitas vezes a gente sabe que nenhuma prova game mas a gente não explora e o som é legal do aprova é muito interessante então vamos aqui né de língua portuguesa do primeiro ano a gente pode escolher e vamos caçar palavras nas quadrinhas então eu quero esse aqui ele vai abrindo você veja muito bonito muito interessante eu sou fã do aprova game às vezes eu tô assim um pouquinho estressado eu falo deixa eu jogar um aqui do aprova game deixa eu ver é muito bom para trazermos essas e testar pra vocês né são é fantástico as crianças gostam é então vamos lá jogar aqui quero ver quem vai participar comigo identifique a vogal que se repete nas palavras sol e doce e temos um textinho olha o sol está tão lindo brilhando lá no céu e viva meu amigo que é doce como mel então temos identifique a vogal que se repete nas palavras sol e doce quero uma professora para dizer aí que é o meu aluno e quando formos testar algum joguinho é importante a gente errar para a gente poder visualizar é como é é que a plataforma nos dá a presença do erro porque é lógico que eu como professor vou aqui o professor Ronaldo e uma outra professora já me responderam aqui passou rapidamente aqui no celular a letrinha O então eu já sei que a letrinha O mas eu vou errar não vão dizer que eu não sei qual é a letrinha então vamos aqui errar ele dá para o aluno né como a gente está no momento de formação a gente tem que analisar essa possibilidade no erro para a gente poder mostrar o acerto lembrando que ele conta aqui o tempinho que a criança ele dá a estrelinha agora vamos lá e veja até esse suporte aqui vai dar possibilidade do aluno também fazer a leitura né o dado de Tadeu bateu no dedo de Talita foi direto para o tapete e no doce de Anitta identifique a consoante que se repete nas palavras dado e dedo né então nós vamos pensar o que vamos errar novamente e se o aluno fala assim é que o Dende que é consoante se o aluno pega e fala assim foi a letrinha O não a gente vai mostrar para ele é consoante vamos trazer outros conteúdos que fazem parte né dos nossos objetivos de de conhecimento né dos nossos da nossa exploração então a gente vai colocar e mostrar para eles então eu vou agora em outro joguinho aqui para e aí ele dá olha ganhamos quantas estrelinhas tente novamente não fui tão bom né então eu vou sair aqui vou trazer uma outra adivinhas é muito interessante nos ajuda muito nessa habilidade é de usar nós já estamos quase finalizando tá professores só terminar aqui mostrar um pouquinho uma plataforma porque nós temos o recurso do jogo né nós já temos pronto aqui nós podemos fazer a associação com os conteúdos tanto do que já vem no material quanto de algo que você elabora então vamos iniciar quero ver eu não sou muito boa nem adivinha não mas vamos lá adivinhas ou o que é o que é são jogos infantis que divertem as crianças que divertem as crianças através da solução de enigmas ou charadas que fazem parte da cultura popular ouça a leitura da adivinha depois clique na placa com a alternativa correta então veja ele é alto explicativo para os alunos também né para essas crianças que ainda não estão com a alfabetização finalizando né já não ainda precisam e então aqui aí ele tem porco, espinho princesa e abacaxi eu vou errar viu pessoal então eu acho que é porco e espinho vamos errar para a gente ver como se dá o erro na plataforma é eu esqueci o comando aqui leva o menininho até a resposta tá errado então eu preciso pegar o menininho até ele vai aqui ó ele vai descer vai descer e eu vou levar esse menininho até para ele pegar a escada rolante olha só que interessante né e aí ele vai muito bem os professores interagindo comigo gostei obrigada professores então temos aqui olha a outra o que é o que é na água nasci na água me criei se na água me jogarem na água morrerei bem vamos vamos sal professora Lígia ó tá aí assistindo mesmo o professor Ronaldo ó e vamos olha e ele tem que pular entendeu ele precisa levar o salto para pular então são ferramentas também que vão possibilitando o treino do jogo né das ações também que o game pede então vou voltar aqui a nossa plataforma eu sei que está bom é muito gostoso é associar o aprova game vamos voltar aqui para nossa nossa formação nossos slides e e com essa interação do jogo do material né que vocês tem é trazer agora finalizando nossa formação para deixar alguns minutinhos para vocês também se quiserem abrir e falar alguma coisa até dar o nosso feedback não esqueçam de assinar a lista é trazer algumas frases que vão nos dando e alimentando né é o nosso o nosso fazer docente então se uma criança não aprende do jeito que ensinamos temos que ensiná-la do jeito que ela aprende que ela aprenda então é isso que estamos aqui buscando é aguçando a curiosidade de vocês é para que vocês entrem né com bastante entusiasmo no processo criativo de cada um na busca do aprender nós sabemos que professores são intelectuais muitas vezes não reconhecidos mas são intelectuais e que nós temos o nosso reconhecimento também entre nós estamos aqui hoje nessa nessa intenção também de dar parabéns a vocês pelos excelentes resultados continuem está sendo assertivo as metodologias e as intervenções né e não importa que uma criança aprenda devagar o que importa é que a encorajemos a nunca desistir e que semente as plantinhas bem plantadas brotam e não param de crescer e é isso que cada um de vocês estão fazendo o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram então toda essa formação ela é sugestiva ela é para dar um olhar ao que está sendo muito preciso e muito bem explorado e também trazer novas possibilidades de exploração e que aguce o processo criativo de cada um no planejamento nas avaliações lembrando que nós precisamos avaliar para planejar e planejar para avaliar é uma relação intrínseca a outra não pode ser dissociado eu não tenho como planejar sem avaliar o que meus alunos apresentam de desenvolvimento o que eles apresentam de dificuldades eu preciso estar a todo momento me atualizando o quanto as crianças precisam aprender sobre como aprender e como fazer e também no meu processo de aprendizado quanto profissional então parabéns professores por estar aqui nesta manhã de quinta-feira por agraciar também essa relação de troca aqui no chat é muito importante foi um tempo muito difícil mas nós conseguimos estar aqui vivos e saudáveis e proporcionando tendo novos sonhos novos objetivos e concluindo novas fases então não esqueçam da pesquisa de satisfação acesse o link da lista de presença de vocês muito obrigada pela manhã de hoje até estarei novamente aqui com a turma essas são as nossas referências Obrigada professora Maria gostaria de agradecer pela manhã por todas por toda a sua fala por trazer bastante contribuições para os nossos professores e principalmente essa parte prática essas sugestões com materiais simples com com fáceis de serem produzidos na sala de aula trazendo aí até os novos brinquedos o que está no auge na cabecinha dos nossos alunos que isso é tão importante a gente fala às vezes trazer a realidade trazer a realidade e é possível então com hoje o pop it que está super em alta você fazer atividades de leitura fazer atividades de formação construções de palavras então assim nosso muito obrigada aos nossos professores eu gostaria de deixar uma uma sugestão de reflexão e aí cada um na sua sala de aula ao fazer o planejamento ao pensar sobre as suas situações e algo que me chamou bastante atenção foi a questão da porcentagem das habilidades em relação ao primeiro e ao segundo simulado você já fez a sua explanação mas eu acho que é muito importante cada um dos professores também fazer isso com a sua turma analisar ver o que foi o que é que está acontecendo e a partir daí a gente reformular pensar novas estratégias novas possibilidades para que os nossos alunos continuem avançando que nossos alunos continuem progredindo nesse processo então do ensino e da aprendizagem meu muito obrigado o nosso nosso primeiro muito obrigada os nossos professores logo mais vão para a sala de aula e que eles tenham um bom dia e uma excelente tarde com os nossos alunos tá bom? Obrigada a todos os presentes Até mais gente até uma próxima qualquer coisa estou à disposição de todos vocês até breve e aí Obrigado.